E aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, para falar de raciocínio lógico matemático na parte de argumentos. Vamos falar agora do método de classificação das premissas verdadeiras. Já sabemos que existem quatro métodos de validação, não é isso? De classificação, os diagramas lógicos, as premissas verdadeiras, a conclusão falsa, a tabela, a verdade. Nós vamos falar das premissas verdadeiras, por conveniência e oportunidade, não é isso? Sempre analisando se naquele argumento qual dos métodos é mais efetivo, mais eficiente. Então, vamos falar do método das premissas verdadeiras. Quando eu uso o método das premissas verdadeiras? Observe, você utiliza quando não tiver os quantificadores lógicos, porque aí, com os quantificadores lógicos, o que eu já sei? Quantificadores lógicos é diagramas lógicos, né? Eu vou desenhar aquelas bolinhas e tal. Não é o caso aqui, porque eu não tenho diagramas lógicos. Mas também, mas também, quando nas premissas tiver, né? Tiver uma proposição simples ou uma conjunção. Se liga. Além de não ter os quantificadores lógicos, obviamente, me levaria aos diagramas lógicos, eu preciso ter uma proposição simples ou uma conjunção. No meu conjunto de premissas. Tá certo? E o que que eu vou fazer nas premissas verdadeiras? Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção. Depois a gente vai fazer as questões pra você ver eu reproduzir o que eu vou te falar agora nas questões. Eu vou, tendo essa situação da proposição simples ou da conjunção nas premissas, afirmar que essas premissas são verdadeiras. Eu vou afirmar que essas premissas são verdadeiras. E vou começar a dar valores às proposições que estão nessas premissas. Sejam proposições simples ou proposições compostas a partir dos conectivos. Então eu vou afirmar que as premissas são verdadeiras e vou atribuir valores às proposições que estão nessas premissas. Beleza? Terminei. O que que eu vou fazer? vou para a conclusão. Na conclusão, as proposições que lá estiver, eu aplico o valor e vejo qual o valor dessa conclusão. Se esta conclusão for verdadeira, o argumento vai ser válido. Se esta conclusão for falsa, o argumento vai ser inválido. Presta atenção. Repetir de novo. Afirma que as premissas são verdadeiras, atribui valores às proposições que lá estão, vai para a conclusão, atribui o valor da conclusão. Então, se essa conclusão for verdadeira, argumento válido. Se essa conclusão for falsa, argumento inválido. Esse é o método das premissas verdadeiras. Ó, professor, como esse método é fácil. Isso sim, esse método é fácil. Sem muitos problemas, sem muitos trabalhos, é só você atribuir os valores das proposições e verificar se premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido. Premissas verdadeiras. Conclusão falsa, argumento inválido. Agora preste atenção. Essa proposição simples, ou essa conjunção, elas são chamadas os startes do método das premissas verdadeiras. Por que elas são os startes do método das premissas verdadeiras? Do método das premissas verdadeiras. Porque a conjunção só tem um jeito de ser verdadeiro. Se tudo for verdadeiro. Lembra? Conjunção, proposição composta pelo conectivo E, só é verdadeira se todas as proposições que a compõem forem verdadeiras. Então, a conjunção só tem um jeito de ser verdadeira. E, a proposição simples, porque como ela é simples, se eu disser que ela é verdadeira, ela é verdadeira e acabou. Então, começo dela, atribuo que ela é verdadeira e sigo a partir dela. Então, esses são os startes do método das premissas verdadeiras. Mas melhor do que falar, é fazer. Melhor do que falar, é fazer. Então, aguenta aí que a gente já vai resolver as questões e você já vai ver eu aplicando esse método. Tranquilo, facinho, na paz de Cristo. Mas antes disso, vamos falar também do método da tabela verdade. Lembra que eu falei que existem quatro métodos. Diagramas lógicos, premissas verdadeiras, conclusão falsa, tabela verdade. Então, vou te falar também aqui do método da tabela verdade. Tá certo? Um método muito bom, tá? Muito bom, porque em tese é o mais garantido por trabalhar dentro da tabela verdade com os valores lógicos das proposições e a tabela verdade ser considerada a prova real das proposições. Porém, mesmo sendo muito bom, um método não tanto viável. Por quê? Porque a tabela verdade, dependendo da quantidade de proposições simples, eu tenho uma quantidade X, a tabela verdade, a tabela verdade, dependendo da quantidade de proposições simples, eu tenho uma quantidade X de linhas da tabela, tá certo? E aí, a depender dessa quantidade de proposições simples, a minha tabela verdade pode ficar muito grande, tipo 16 linhas, 32 linhas. E isso é inviável de ser feito. Inviável. Então, apesar de ser um método muito bom, é um método subutilizado, pela sua inviabilidade, pela quantidade de proposições simples. Mas, muito bom. E aí, ainda assim, se eu precisar usar o método e tiver que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a tabela das premissas e da conclusão, tá certo? Eu vou desenhar a tabela, presta atenção, eu vou desenhar a tabela das premissas e da conclusão. Vou desenhar. Boto lá as proposições, boto as premissas, boto a conclusão. É, aqui ó, você faz aqui ó, vou só dar um esboço, não vou fazer a tabela. É isso? Aí você coloca aqui ó, colocou aqui as proposições simples, pá, como quem não quer nada, aí colocou aqui premissa 1, premissa 2, conclusão. Um exemplozinho, tá certo? Fez isso. E aí, o que você vai fazer? Vou te dar outra ideia aqui, aproveitando que aqui já está esborçado, não é isso? Ai, professor, isso está tão pequeno. É, porque eu estou só demonstrando, não se preocupe, tá? Não fique preocupado com isso. E aí, observe. Você vai observar, observar as linhas, observar as linhas, em que as premissas são simultaneamente verdadeiras. Você vai observar as linhas, em que as premissas são simultaneamente verdadeiras. Pense comigo aqui ó, VF, VV, FF, VV. Desta feita, nessa tabela, se fosse o caso, você tinha que olhar apenas a segunda e a quarta linha, porque aqui as premissas são simultaneamente verdadeiras. É só aqui que você vai olhar, tá certo? É só aqui que você vai olhar. Depois disso, você vai olhar a conclusão. Então, se a conclusão também for verdadeira nessas linhas, se a conclusão também for verdadeira nessas linhas, o argumento é válido. Mas, se em uma dessas linhas, e basta que em uma, não precisa em todas, se em uma dessas linhas, e basta que em uma delas, a conclusão seja falsa, o argumento passa a ser inválido. Esse é o método da tabela verdade, tá certo? Também, à medida que nós formos resolvendo as questões, eu vou dispor de uma questão para fazer a tabela para vocês. Tá? É um método muito bom, o mais garantido de todos. Porém, é um método inviável. E aí, dito isto, a gente utiliza muito mais as premissas verdadeiras, porque tem uma facilidade de uso e um resultado muito bom. Mas, melhor do que falar, como eu costumo dizer, é fazer, nós vamos para as questões, resolver as questões na tela. Acompanha lá a primeira questão comigo. Diz lá. Considere as afirmações. Se Douglas estuda, então Juliana acordará cedo. Depois, Manuela irá à festa ou Juliana acordará cedo. Juliana não acordará cedo. Sabendo que as afirmações anteriores são verdadeiras, olha que legal, a questão diz que elas são verdadeiras, é correto concluir que... Dois pontos. Pois é, é correto concluir que... Acredite, aqui ele está falando para mim do método das premissas verdadeiras. Professor, mas ele já disse que as premissas são verdadeiras. É, beleza, que bom. Mas isso está garantido muito mais pela presença dessa proposição simples. Juliana não acordará cedo. E a partir dessa proposição simples, eu posso afirmar que as minhas premissas são todas verdadeiras. E dito isto, Juliana não acordará cedo é verdadeiro. Logo, Juliana acordará cedo é falso. Observe, afirmei que as minhas premissas são verdadeiras. A questão fez o favor de reforçar isso no enunciado. E vou atribuindo valores às proposições. Juliana não acordará cedo. Verdadeiro. Juliana acordará cedo, falso. Aqui é o conectivo O, que eu sei que só é falso se tudo for falso. Como eu quero que as minhas premissas sejam verdadeiras, esse O tem que ser verdadeiro. Como uma das parcelas desse O é falso, a outra se obriga a ser verdadeira. Ponto. Aqui eu tenho outro conectivo que é o condicional. Eu quero que esse condicional seja verdadeiro. Eu sei que o condicional é falso, quando antecedente verdadeiro, consequente falso. Como meu consequente é falso, o meu antecedente não pode ser verdadeiro. Portanto, meu antecedente é falso. Dito isto, o que eu descobri? Douglas estuda muito? Falso. Então, Douglas não estuda muito. Manoel irá à festa? A feira. Não era a festa, não era a feira. Manoel irá à feira? Verdadeiro. E Juliana acordará cedo? Não, Juliana não acordará cedo. Professor, o senhor esqueceu uma premissa. É verdade. Olha aqui, ó. Raquel dormirá tarde ou Manoel não irá à festa? É verdade. Eu tinha lido Manoela e Emmanuel. Mudou alguma coisa? Mudou nada. Professor, o senhor vai incluir essa premissa agora? Vou. Acabei não lendo ela, né? Pulei ela. Isso compromete o meu resultado? De forma alguma. Eu vou incluir essa outra premissa. Raquel dormirá até tarde ou Manoel não irá à feira? Não é Manoela irá à festa? É Manoel irá à feira. Tá lá. Aí vou voltar com os meus valores, porque eu já tenho. Ó. Manoel irá à feira? Verdadeiro. Manoel não irá à feira? Falso. Isso aqui é um ou. O ou só é falso e tudo for falso, mas eu quero que o ou seja verdadeiro, porque ele está nas premissas. Então, a opção Raquel dormirá até tarde é verdadeiro. Tá aí, ó. Não mudou nada o meu trabalho. Não comprometeu em nada o meu trabalho. Tá certo? Realmente eu tinha esquecido de ler aqui e isso poderia dar um comprometimento no nosso trabalho, mas não deu. E aí agora eu tenho essas informações e vou às alternativas. Agora preste atenção. Se ele disse que as premissas são verdadeiras, eu vou ter que achar a premissa, mentira, a conclusão verdadeira. Porque ele diz, é correto concluir, é correto concluir. Em outras palavras, ele está perguntando pra mim se o argumento é válido ou em qual alternativa o argumento é válido. Se as premissas são verdadeiras, eu tenho que achar a conclusão verdadeira. Então é só olhar as alternativas para a que eu achar verdadeiro dar a resposta. Douglas não estudará muito. Falso. Ou Raquel não dormirá até tarde. Falso. Falso ou falso? Dá falso. Não é a letra A. Letra B. Raquel não dormirá até tarde. Falso. Não é isso? Ou Juliana acordará cedo. Falso. Falso ou falso? Já é falso. Não é a letra B. Letra C. Douglas estudará muito? Falso. Ô professor, o senhor cometeu um pequeno... Pequeno equívoco? É verdade. Eu cometi um pequeno equívoco. Eu li Douglas não estudará muito. E eu disse que era falso. Mas calma lá. Douglas estudará muito? É que é falso. Aqui, ó. Douglas estudará muito? É que é falso. Então Douglas não estudará muito? Espera lá. Vamos corrigir. Douglas não estudará muito? É verdadeiro. E agora, antes de ir à letra C, na verdade, eu vou voltar à letra A, porque é verdadeiro ou falso? Está verdadeiro. E a resposta correta já é a letra A. Ah, professor. Está vendo? Olha aqui para mim um pouquinho. Olha aqui para mim. Falta de atenção. Tá? Não fiz de propósito, não. Também tive a falta de atenção. Tive a falta de atenção em não ler uma das premissas, mas depois que eu coloquei ela lá, ela não fez diferença no resultado e eu consegui atribuir os valores. E falta de atenção na leitura das alternativas para a aplicação dos valores corretos. Aí ia não achar a letra A, não achar a letra B, não achar a letra C, não achar a letra D, não achar a letra E e ia dizer, meu Deus, a questão não tem resposta. Aí ia voltar, ia começar a perder tempo e ia fazer tudo errado. Certo? Então, atenção. Presta atenção. Tá? Observe que a minha falta de atenção pode comprometer todo o nosso resultado. Importante salientar, para, e aí você viu aqui o pequeno deslize, que nas outras questões você não vai ver mais, mas que fica de alerta para você não cometer esses erros também. E fazer a coisa certa, aplicar os valores corretos e achar a alternativa correta. Que no caso dessa questão já era a alternativa da letra A. E aí não me permite, não que não me permita, né? Mas na verdade não me faz mais necessário seguir pelas outras alternativas, já que sei que a resposta certa é a letra A, tá? Ainda assim, vou voltar nessa questão e fazer as outras alternativas para mostrar que elas estão erradas, beleza? Então volta lá na C. Douglas estudará muito. Falso. E? Já é falso. Porque o E só é verdadeiro, o estudo for verdadeiro. Manuel não irá à feira. Manuel não irá à feira, é falso. Manuel irá à feira, que é verdadeiro. Então ele não irá a falso. Falso E? Já é falso também. Se Manuel for à feira, verdadeiro. Então Douglas estudará muito. Falso. Se é então verdadeiro ou falso, é o único caso que dá falso. Então provado que a B está falsa, a C está falsa, a D está falsa e a E está falsa. Resposta certa, a letra A. Que nós já deveríamos ter achado se não fosse a nossa falta de atenção. Não, a nossa não. A minha. Porque você não está com falta de atenção. Você está prestando atenção em tudo que eu estou dizendo. E continue. Vamos à próxima questão. Olha lá. Considere as afirmações. Se Ana é costureira, então Bruno não é pedreiro. Se Bruno não é pedreiro, então César é servente. Se César é servente, então Débora não é faxineira. Se Débora não é faxineira, então Eliana é cozinheira. Se Eliana é cozinheira, então Francisco, eu vou botar R, tá? Eu não gosto de botar R por causa do valor. Francisco não é mecânico. Francisco é mecânico. A partir dessas afirmações é correto concluir. Observe. Olha que legal agora. A partir dessas afirmações é correto concluir. Agora ele não disse que essas informações são verdadeiras. Mas, preste atenção. Você não tem uma proposição assim simples aqui? Tem. Então isso garante você usar o método das premissas verdadeiras e afirmar que essas premissas são todas verdadeiras. A proposição simples garante você usar o método das premissas verdadeiras e neste método você afirma que as premissas são todas verdadeiras. E aí, tendo o valor de R igual a verdade, porque é uma proposição simples, eu vou aplicar valores às outras proposições. Se R é verdadeiro, não R é falso. Se é um condicional, se o consequente é falso, e eu quero que esse condicional seja verdadeiro, eu obrigo o meu antecedente a ser falso. Se E é falso, E é um condicional, não D é falso. Pelo condicional, certo? Vou apagar aqui e botar o falso direitinho para não ficar duplicado aqui o valor. Então, não D é falso. Se não D é falso, E é um condicional, C é falso. Se C é falso, E é um condicional, não B é falso. Se não B é falso, tem uns F que sai feio, né? Se não B é falso, E é um condicional, A é falso. Ou seja, tudo que está dito aí é falso. Ana é costureira? Falso. Bruno não é pedreiro? Falso. O que faz Bruno ser pedreiro. Não é isso? Aí César é servente? Falso. Aí Débora não é faxineira? Falso. Então Débora é faxineira. Aí Eliane é cozinheira? Falso. E aí, só seguindo, Francisco eu já sei que é mecânico, a partir dessas afirmações é correto concluir, eu tenho que achar a alternativa verdadeira, porque se as premissas são verdadeiras, eu tenho que achar a conclusão também verdadeira. Então vamos em busca dela. Débora não é faxineira? Falso. Ana é costureira? Falso. César não é servente? Opa, César não é servente, verdadeiro. César é servente? Falso. Então ele não é servente, verdadeiro. Letra C, resposta certa. Eliane é cozinheira? Falso. Bruno não é pedreiro? Falso. Resposta correta, letra C. A resposta correta no sentido de ser verdadeira, não ser igual à verdade. Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido. E, no final das contas, o que a questão está perguntando é isso, é se o argumento é válido ou não, ou no caso em qual alternativa o argumento é válido ou não. Beleza? Tranquilaço, né? E aí, bem sossegada, bem de boa. Olha a próxima questão. A respeito de um objeto, sabe-se que, se é pequeno, então é escuro. Se é quadrado, então é de papel. Então se liga, pequeno e de papel. Depois, se não é pequeno, observe, se não é pequeno, então não é quadrado. Se o objeto é quadrado, é correto afirmar que ele, pá, de novo, olha lá. Uma proposiçãozinha simples, verdadeiro. Por quê? Porque isso garante o método das premissas verdadeiras. Se que é verdadeiro, que é verdadeiro, não que é falso. Condicional, consequente, falso, obriga o antecedente a ser falso. Condicional, antecedente, verdadeiro, obriga a consequente a ser verdadeiro. Lembrando os valores dos conectivos. Se não é pequeno, é falso, é pequeno, é verdadeiro. Se é um condicional, antecedente, verdadeiro, obriga o consequente a ser verdadeiro. Então eu descobri que, preste atenção aqui, é pequeno, é escuro e é de papel. Quadrado, eu já sei o que era. A questão já tinha dito. Se o objeto é quadrado. É correto afirmar, ou seja, alternativa que torna um argumento válido. Logo, alternativa em que a conclusão é verdadeira. É pequeno, é escuro e é de papel. É pequeno, é escuro e é de papel. Alternativa da letra D. Nossa, professor, como isso é fácil. Pois é, olhe para mim aqui. É fácil. Você só tem que entender o mecanismo da questão. Quando ele diz as afirmações, é correto concluir que ele quer saber em qual alternativa o argumento é válido. Você tem uma proposição simples, se tivesse uma conjunção também poderia trabalhar, atribui a verdade, resolve os valores das premissas, vai na conclusão, atribui os valores e acha qual a conclusão é verdadeira. Esse é o método. Beleza? Volta na tela e olha a próxima questão. Diz assim. Se Ana ou Beatriz são estagiárias, Ana ou Beatriz são estagiárias, então Carla é estagiária. Entretanto, Carla não é estagiária ou Daniela é estagiária. Na hipótese de Daniela não ser estagiária, deduzimos que, deduzimos que, concluímos que. Pense comigo, proposição simples, premissas verdadeiras. Débora não é estagiária, mentira, Daniela não é estagiária, é verdadeiro. Daniela é estagiária, falso. Ou, só é falso se tudo for falso, então Carla não é estagiária, tem que ser verdadeiro. Carla é estagiária, falso. Condicional, consequente, falso, obriga o antecedente a ser falso. O ou, só é falso se tudo for falso. Portanto, Ana não é estagiária, Beatriz não é estagiária, Carla não é estagiária, Débora não é estagiária, ninguém é estagiário. Pronto. Aí agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o que a questão me pediu. Ana e Beatriz não são estagiárias. Ana ou Beatriz não são estagiárias. Eita, professor, aqui complicou, é verdade. Preste atenção e pense comigo. Ana não é estagiária, verdadeiro. Beatriz não é estagiária, verdadeiro. Ana não é estagiária, verdadeiro. Beatriz não são estagiárias, não é estagiária, verdadeiro. Aqui tem um ou e aqui tem um e. E agora, professor, as duas estão verdadeiras? Qual das duas está certa? Muito boa a sua pergunta. Professor, Ana é estagiária, é falso. Falso e, já é falso. Ainda bem que a letra C está errada. Ana não é estagiária, é verdadeiro. Beatriz é estagiária, é falso e, meu Deus, ainda bem que essa também é falsa. Carla é estagiária, é falso e, nossa, essa também é falsa. Amém, Senhor? O meu problema está entre a B e a A. Ou entre a A e a B. E aí você diz, Senhor abençoado, Pai, o que fazer da minha vida? Porque as duas estão certas, é verdade. Mas, aqui tem um cagoetezinho interessante e por isso que a questão está aí, para que você perceba algo melhor para a nossa vida. Este ou é falso. E, como eu quero uma conclusão verdadeira, eu vou negar este ou. E a negação do ou é um e. E de quebra, eu nego tudo. Então, Ana não é estagiária e Beatriz não é estagiária. E a resposta correta, letra A. Professor, essa questão dá recurso, não dá? Dá. Na prática, essa questão dá recurso, tá certo? Mas, se você prestar atenção no que eu acabei de lhe falar, por o ou é falso, a conclusão precisa ser verdadeira. De falso para verdadeiro é a negação. A mudança de valor é a negação. Então, eu vou fazer a negação desse ou, que é um e, e de quebra, nega tudo. Na verdade, é uma questão dicotônica. Bem feita, mal feita. Não é isso? Por quê? Porque ela trouxe duas alternativas verdadeiras para a ideia que, deduzimos que, argumento válido, conclusão verdadeira, a letra B também estaria certa. Só que a letra A está mais certa, acontece, né? A letra B está certa e a letra A está mais certa pela ideia da negação em que troca o conectivo ou pelo E. Vale a pena você prestar atenção nesse tipo para você não errar questões caso aconteça. Ou para que você não dependa de um recurso que vá ou não anular a questão e você vá ou não ganhar o ponto para um ponto que possa faltar para você. Então, atenção, vai fazer toda a diferença. Beleza? Olha a próxima questão. Muito interessante essas questões, né, professor? Pois é. As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Se Pedro não é músico, então André é servidor da ABIN. Se André é servidor da ABIN, então Carlos não é espião. Carlos é espião. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir. Se a proposição Pedro é músico for a conclusão do argumento, então as premissas juntamente com a conclusão constituem um argumento válido. Observe que de banca para banca eu tenho uma variação de como eles perguntam em relação a esses argumentos. Mas no final das contas, todas elas fazem a mesma coisa. Todas elas fazem a mesma coisa, que é trabalhar se o argumento é válido ou não. Só que nas questões de múltipla escolha, eu tenho que achar a alternativa que é verdadeira. Se for o caso D, para o que a questão está pedindo. E aqui ele está sendo mais objetivo em perguntar se o argumento é válido e apenas para eu usar o método. Então, se aqui tem uma proposição simples, o método das premissas verdadeiras eu posso usar. Se C é verdadeiro, não C é falso. O condicional obriga o antecedente a ser falso, já que não C é o consequente. Se A é falso, não P vai ser falso. Se não P vai ser falso, P vai ser verdade. Agora observe, premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido. E a questão está certa. Pois bem, foi para a conta, isso era o que nós tínhamos para fazer. Mas este argumento, me permitam, vai também me permitir mostrar para você o método, vai me permitir mostrar para você o método da tabela verdade. Vem no quadro comigo, vem no quadro aqui comigo, e nós vamos desenhar o método da tabela verdade. Olha o que diz o argumento, de forma simbólica. Observe também que todas as questões eu fiz de forma simbólica, para agilizar o processo do que precisamos. Está certo? Poderia trabalhar no texto? Poderia, na verdade, algumas questões. Eu fui lá no texto colocando os valores, para você perceber. Então, vamos desenhar a tabela. Uma tabela de oito linhas, é isso? Uma tabelinha de oito linhas, para mostrar para você o método da tabela verdade. Aí eu tenho P, A, C. Pedro, André e Carlos, é isso? Aí eu vou ter não P e não C. Não preciso pôr não A, porque não vai aparecer. Então, eu não coloco não P e não C. Aí agora as premissas, não P condicional A. Não P condicional A. Depois a outra premissa, A condicional não C. Depois a outra premissa, C. Eu vou só repetir, porque eu quero deixá-las do lado. E por fim, a conclusão. Beleza? Que eu também vou repetir, já que a conclusão é P. Observe. Só para deixar aqui do lado. Aí eu tenho uma linha, eu tenho duas linhas, eu tenho três linhas, eu tenho quatro linhas, eu tenho cinco linhas, eu tenho seis linhas, eu tenho oito linhas. Agora, vou atribuir os valores, V, 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 F, 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 V, V, F, 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 F. VF, VF, a parte básica das proposições simples, eu já preencho os valores, presto atenção porque é aqui talvez onde dê mais trabalho e onde eu posso errar, nas negações eu troco os valores, onde é verdadeiro fica falso e onde é falso fica verdadeiro, é isso, e o não ser falso verdadeiro, falso verdadeiro, falso verdadeiro, falso verdadeiro, falso verdadeiro. Agora pense comigo, não P é condicional A, não P é antecedente, A é o consequente, antecedente verdadeiro, consequente falso, é falso nas duas últimas linhas. Falei para a conta, A condicional não C, agora é o contrário, A é o antecedente, não C é o consequente, antecedente verdadeiro, consequente falso, seguindo o baile, antecedente verdadeiro, consequente falso, o resto é verdadeiro, agora C, só repito, verdadeiro falso, verdadeiro falso, verdadeiro falso, verdadeiro falso, e o P, coloco lá também, só repito, V, 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 F, 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 F. O que é que eu falei para você? Olha nas premissas onde elas são simultaneamente verdadeiras. Olha nas premissas onde elas são simultaneamente verdadeiras. Só deu nessa linha. Ficou fácil fazer o meu trabalho? Olha, eu vou analisar a conclusão só nessa linha. Nessa linha a conclusão é verdadeira e, portanto, o argumento é válido, como eu já tinha achado pelo método das premissas verdadeiras. Aqui a amostra de como nós trabalhamos o método da tabela verdade. Mas observe, por que eu escolhi esse argumento? Porque eu tenho três proposições simples, uma tabela de oito linhas. Se eu tivesse escolhido outra questão ou outro argumento, com quatro ou com cinco proposições simples, trinta e duas, dezesseis linhas ficaria inviável. Teria que escrever maior, daria mais trabalho, ou mais trabalho me atrapalha na hora da prova, então eu tenho que buscar o método mais condizente, mais efetivo, mais eficiente para a minha realidade. E aí, tendo o conhecimento dos métodos, eu vou saber exatamente o que usar, como usar para a finalidade que eu preciso. Tranquilo? Viu que não é difícil, né? Viu que a tensão faz muita diferença? Presta atenção, né? A tensão faz muita diferença. Presta atenção nas pegadinhas, presta atenção nos conhecimentos interrelacionados, na questão que fala que eu tenho que olhar a negação da proposição pela questão do conectivo, porque tem duas alternativas certas, só que uma está mais certa. Uma bosta, né? Mas uma bosta que dá resultado para a questão que você precisa resolver na hora da sua prova, para o sonho que você quer conquistar no seu concurso público. Então, acredite que vai dar certo, faça por onde, e a vaga vai ser sua. Um abração, tamo junto e vamos nessa.